agora os cinco porquês é uma ferramenta muito simples você vai se questionar porque aconteceu o problema parece até fácil mas vamos pensar que um em um case né você tem lá um rechupe no material plástico você questiona por que isso aconteceu você pode colocar lá aconteceu porque a pressão de recalque abaixo porque estava baixa porque estava a alguém mexeu e colocou abaixo mas estava dentro especificado estava no mínimo porque mexeram enfim se começa você começa a vasculhar até chegar à causa raiz a gente fala cinco porquês não são obrigatoriamente cinco vezes é uma o nome é uma sugestão às vezes você pode chegar na causa raiz com três porquês às vezes você precisa de oito porquês até chegar na causa raiz mas o nome sugere 5 não obrigatoriamente tem que ser 5 mas a idéia é essa você vai se questionando por que isso aconteceu a coisa disso e por que que isso aconteceu e vai indo uma ferramenta muito simples vamos pegar um estudo de caso aqui do lado a gente tem um diagrama mostrando como se aplica os cinco porquês então você tem um quadradinho lá é relacionado ao problema você escreve lá o porquê que esse problema aconteceu o segundo quadradinho você vai colocar o porquê que aquele primeiro porque aconteceu e assim você vai sucessivamente até você chegar num ponto que você não consegue mais justificar aquele ponto é a causa do problema como você pode ver ele pode criar meio que uma uma raiz parece uma raiz porque tem outros outras possibilidades isso a gente vai ver em outra aula que se chama árvore de defeitos o último porque é a causa raiz do seu problema então em cima dele você vai colocar ações corretivas estipular responsáveis e da a partir disso é acompanhar fazer falou a cobrar as pessoas que têm que tomar ação para corrigir esse problema em dado o problema você terminou de aplicar os cinco porquês ou se você chegou até aqui então você fez a parte mais pesada do 8 de né a parte mais difícil que é coletar informações encontrar causa raiz ações enfim tudo isso aí vamos dizer oitenta por cento do trabalho agora você vai definir ações corretivas lembra que eu falei né você tem ações de contenção ações preventivas agora a gente fala de ação corretiva né se você for um cliente por exemplo e o seu fornecedor te apresentar lá ah eu tomei como ação corretiva treinamento você pega firme nele não deixa não que isso aí não é ação corretiva treinamento não é ação corretiva treinamento é ação de contenção ah eu tô fazendo inspeção cem por cento pessoal é danado para colocar essas besteira no noite dele não aceita isso aí ação de contenção ação corretiva é aquela ação que se você tomar você tá garantindo que o problema não ocorre mais você vai levantar uma duas três quantas ações corretivas forem necessárias para erradicar o problema claro toda ação independente de ser ação de ação de contenção ação corretiva vai ter que ter lá mais uma vez o responsável a pessoa que você vai cobrar que é responsável pela ação e o prazo que a pessoa vai te dar para fechar essas ações a partir desse momento você vai fazer o acompanhamento o acompanhamento você não pode deixar para o final da ação para você verificar lá com o responsável e aí fechou a ação né como é que tá você vai fazer não sei lá é a cada semana ou quantas vezes por necessário você vai acompanhar e aí como é que tá o andamento vai atingir vai atender o prazo determinado você vai sempre acompanhando né não deixa para o final da ação você perguntar e aí fechou não fechou que depois o cara vai falar assim para você ah não deu não deu para fechar bem no dia que estava programado para fechar e aí como é que fica né então você tem que saber isso antecipadamente sempre acompanhar essas ações aí que você levantou junto com o seu fornecedor ou com outra área da sua empresa né você tem que estar sempre fazendo esse follow-up a sexta etapa trata-se da implementação daquelas ações corretivas que foram levantadas anteriormente então aqui a gente tá falando já de uma etapa em que você vai verificar se aquelas ações corretivas foram implementadas e você vai analisar se elas foram eficazes ou não deu resultado né você vai medir e como é que você mede isso como é que você verifica você vai utilizar indicadores para cada uma das ações você pode utilizar auditorias para verificar em loco não é o famoso GEMBA que é você ir no local do problema para verificar se realmente o problema acessou enfim diversas formas aí que você pode utilizar para verificar se as ações foram eficazes ou não e aí